Elegância, sofisticação e explosividade. Esses foram os pontos de partida para a criação do projeto do novo Terrace Balneário Camboriú. Materiais, cores e texturas que transmitem sensações únicas e criam um palco para uma imersão à alta gastronomia. Aqui, os visitantes são contemplados com um projeto de arquitetura inovador, diferenciado e também tem a apreciação de todo o verdadeiro skyline da cidade de Balneário Camboriú. Pensando em criar um ambiente acolhedor, com sensações de conforto e que seja um ambiente realmente agradável, nós pensamos aqui em utilizar, então, uma iluminação pontual, também uma iluminação difusa e alguns pontos decorativos. Logo aqui na entrada, nós temos a utilização de uns pendentes que são muito escultóricos e que proporcionam um cantinho instagramável às pessoas que aqui visitam. Entrando no restaurante, nesse bistrô que oferece pratos de alta gastronomia, nós pensamos em criar uma iluminação muito bem distribuída nos ambientes, de forma que ela se torna muito agradável e aconchegante ao olhar. Como nós criamos diferentes efeitos de iluminação também aqui nesse projeto, mas sempre lembrando de transformar esse espaço no espaço acolhedor, nós utilizamos diferentes produtos para conseguir diferentes efeitos. Nós utilizamos aqui, então, o skyline, que é um tipo de iluminação linear e indireta. Também utilizamos perfis embutidos no gesso e algumas outras iluminações mais pontuais. Lembrando sempre das premissas do ambiente confortável, nós utilizamos uma luz que proporcionasse esses efeitos. Todos os produtos utilizados aqui nesse projeto contam com a mesma temperatura de cor, 3.000K. Dessa forma, nós criamos um ambiente que valoriza todos os materiais e que realmente oferece experiências aos consumidores. Outro efeito de iluminação que nós utilizamos aqui nesse projeto foi a luz difusa através da pedra iluminada. Dessa forma, nós iluminamos a pedra com luz indireta através da utilização de LEDs. Esse é o Terrace Rooftop Bistrô Balneário Camboriú. E aí